e olha que o cara que que agora você vai se eu dar um zoom gigante você vai ter ó ó tá aqui só mas sabe esse bloquinho aqui ó TV ó ó o tamanhozinho aqui ó ó ó ó ó tá pra ver agora não dá pra ver nada não dá pra ver nada agora vou dar um zoom ó tô meio logo tá muito longe ó tô longe tô chegando mais perto Eu tô chegando Aqui, ó Cadê o vermelho aqui? O vermelho é a mesma coisa Será que é no level 20? Quando chega no level 20 eu vou desbloquear a zona 2 Talvez pode ser que seja isso Aqui, ó Dá pra ver os bloquinhos Aqui, ó Aqui, ó Nossa, mano, deve tá muito forte Vamos ver a explosão Meu Deus Galera, ó o dano, ó o dano Olha o dano dessa internet Misericórdia Tem que dar pra ver os quadradinhos aqui, ó Olha os quadradinhos Misericórdia